Julianderson, parabéns meu irmão. Primeiro eu vou te entregar aqui, ó, Potem High Gold. Hoje você vai receber a vitamina do atleta, tá? Um abridor da High Nutri, esse negócio pra abrir teus danonim. Uma caneta pra você marcar os gols e que você entregou pra galera aí, né? E o Potem High Gold pra você tomar, eu tenho certeza que você vai curtir e muito. Agora detalhe, hein? Que classificação suada, que classificação difícil, mas veio, né? Parabéns aí pelo jogo e pela semifinal agora a caminho. Obrigado, Valdinei. Parabenizar você pelo campeonato. Agradecer meu pai, meus irmãos, minha mãe que tá na torcida. Igual você falou, classificação suada. Eu hoje, infelizmente, ridículo. Entreguei dois gols pro adversário, mas faz parte do jogo. Você sabe como é que eu tô aqui, nós conversamos hoje à tarde. E é superação. Tivemos o Marcinho, o Silvão, vamos dar um abraço, falar que é pra eles também. Foi na raça, foi na superação. Saímos ganhando, tomamos uma virada, culpa minha. Mas o time de Botuporanga é isso, Valdinei. É vontade, é garra, é determinação. Não desiste de lance nenhum. Igual você falou no jogo passado, os deuses do futebol deu o gol pro cigano lá. E eu não jogo uma partida ridícula minha, consegui defender a bola no último lance ali. Então é isso. Nosso time é um ajuda o outro. Se um tá mal, o outro vai levantar o companheiro. Hoje, como eu falei, foi um dia meu. Mas o que esses moleques fizeram hoje aqui é sem palavras. Correram, se dedicaram, deram o carrinho. E pra ganhar de Botuporanga tem que ser pica, velho. Porque, com perdão da palavra, porque nosso time é de raça, mano. É do caramba mesmo, velho. Manda um abraço pra galera lá de Botuporanga. Torceu muito por vocês. Tá lá o Silvão, tá lá a família do Alex e muitos outros acompanhando vocês. Graças a Deus, né? Pelo menos a gente não tem ajuda da cidade, mas tem a galera que torce pra gente, a torcida. Manda um abraço pra todo mundo, as energias positivas. E agora é semifinal, né? Bora.